E aí galera, como já traição, vou estar trazendo algum vídeo de um deck de Blood que esteja fazendo sucesso na expansão atual. Basicamente a Natura Blood não deu certo, se vocês quiserem testar o deck, podem testar. Eu não gostei mais da questão da carta de cartas aleatoriamente marcada da morte e achei o efetelo muito fraco comparado ao resto. Eu basicamente desisti dela. Mas Vengeance está aí firme e forte. Mas o deck que eu tenho que destacar é a Martina Blood da expansão passada. Que basicamente eu fiz 14 Winstreaks com o deck e acredito que dá pra fazer bem mais. Porque todas as matches que eu enfrentei foram de decks que já estão caindo basicamente já destinados. Que é o Ult, Drago e até o próprio Heaven Storm. Vou estar mostrando aí algumas partidas para vocês estarem vendo. Ok? Falando um pouco do deck. Ele roda em deixar o Slane o maior possível para garantir Drain com a Hell Plays. E também tem a Mono aqui para dar Letal. Ok? Então basicamente dá pra você dar Letal com ambos. Só não precisa ter mais nada além deles dois. E o deck expama muito a mesa. Então é complicado do inimigo responder. Ok? Então aqui ó. Todas essas 5 vitórias aqui foram com esse deck. E essas derrotas aqui foi tudo de Natura. Então não preciso dizer muito que Natura realmente não está bom. Ok? Basicamente o que eu recomendo é Machina que eu já fiz 14 Winstreaks com o deck. E aí mais 5 Winstreaks agora a pouco. Ok? Então vamos estar mostrando aqui. E aí mais 5 para já. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Mongl O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.